é mesmo possível terem navegação com o Google Maps na vossa Xiaomi Mi Band 6 e o melhor é que também funciona na Xiaomi Mi Band 5 digam lá quantas vezes vocês já não estiveram a fazer um percurso com GPS a pé ou de bicicleta ou até mesmo de carro e não dava imenso jeito poderem ver aqui as instruções de navegação na vossa Xiaomi Mi Band 6 ou Mi Band 5 para poderem usufruir desta função do Google Maps na Mi Band 6 e também na Mi Band 5 é necessário instalar em uma aplicação chamada Notify for Mi Band e basicamente esta aplicação apesar de não ser oficial tem bastantes recursos e funcionalidades que não é possível terem com as aplicações oficiais quer seja a Mi Fit ou a Xiaomi Wear e o melhor é que vocês para utilizarem esta aplicação a Notify for Mi Band vocês não precisam desemparilhar a vossa Smart Band das aplicações Mi Fit ou Xiaomi Wear vocês conseguem usar em conjugação com essas aplicações é só para vocês verem aqui que não há qualquer conflito de aplicações ou algum erro vocês vão conseguir utilizar isto perfeitamente assim que abrem a Notify for Mi Band a aplicação faz logo uma pesquisa por dispositivos e podem logo emparelhar a vossa Mi Band 6 ou Mi Band 5 assim que o emparelhamento fica concluído reparem que os dados que normalmente têm acesso através das aplicações oficiais também ficam disponíveis nesta aplicação para ativar esta função do Google Maps é só irem ao último separador em cima com um desenho do envelope e após clicarem vão dar uma série de opções é só clicar em onde diz Mapas logo de seguida fazem Ativar e aparecem mais algumas opções aqui onde diz Ignorar Notificações é uma opção que selecionam caso não queiram ser incomodados com notificações enquanto estiverem a utilizar o Google Maps na Smart Band para selecionar a opção de aparecer o mapa na Mi Band 6 ou na Mi Band 5 temos de ativar esta opção da foto e depois clicamos em cima da função e aparecem estas duas opções e selecionamos esta que está em baixo que diz Mapa em ecrã inteiro caso quiséssemos apenas as indicações com setas e distância selecionávamos a primeira opção que diz Direções Simplificadas pois é muito simples basta abrirem o Google Maps e selecionam um trajeto e assim que fizerem iniciar vai aparecer esta mensagem no smartphone que basicamente é um pedido de permissão para a aplicação Notify for Mi Band tirar screenshots dos mapas e enviar para a Mi Band 6 ou o Mi Band 5 após aceitarem a vossa Mi Band começa logo a sincronizar iam de reparar que ela faz uma sincronização de 10 em 10 segundos e porquê? porque basicamente a imagem do mapa que nós vemos na Mi Band é um screenshot do smartphone que a aplicação envia para a pulseira e daí nós conseguimos ver o percurso agora vou-vos mostrar muito rapidamente como é que funciona a função simplificada eu acho que esta função é a mais adequada para quem faz muitos percursos a pé ou anda de bicicleta é muito simples é só clicar em cima da função da foto e desta vez selecionamos a opção Direções Simplificadas depois é só irmos novamente ao Google Maps e após fazermos iniciar começa a sincronização iam de reparar que aparecem umas setas com a rua da nossa localização a distância que falta para chegar ao destino e também a hora estimada de chegada infelizmente há aqui duas coisas menos boas que eu tenho que partilhar com vocês relativamente à aplicação Notify for Mi Band ela tem uma versão gratuita e tem uma versão paga que é a versão Pro a versão gratuita já permite muitas coisas que nem sequer as aplicações oficiais permitem mas por exemplo para utilizar este recurso do Google Maps tem que ser mesmo com a versão Pro na minha opinião a aplicação nem sequer é cara para aquilo que nos oferece e temos que reconhecer que os desenvolvedores esforçam-se bastante e têm muito trabalho para desenvolver estas aplicações por isso eu acho que eles merecem ser recompensados a segunda coisa também menos boa é que esta aplicação não está disponível na App Store só está disponível na Play Store ou seja só quem tem smartphones Android é que vai poder usufruir e vocês? o que é que vocês acharam desta opção de navegação do Google Maps aqui a utilizar a Xiaomi Mi Band 6 ou a Xiaomi Mi Band 5 digam-me aí nos comentários bem pessoal espero que tenham gostado do vídeo se gostarem já sabem deixem aquele like subscrevam o canal e ativem o sininho para não perderem todas as notificações se gostaram do conteúdo do canal vejam estes videozinhos que eu coloquei aqui de lado é para eu tenho a certeza que vocês vão gostar qualquer dúvida que tenham é só deixarem nos comentários bem pessoal obrigado a todos e fiquem bem